Tô chegando em, tô chegando devagar, abre pra mim, abre pra mim Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem, só de sacanagem Fica de quadro com a mão no chão, tô chegando em Fica de quadro com a mão no chão, vai começar porra Pode me aguardar na sala, na cozinha ou na laje Pode me aguardar na sala, na cozinha ou na laje Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Esse é o DJ CK, manda pra ela moleque Tô chegando em, tô chegando devagar, tô chegando devagar Abre pra mim, abre pra mim Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem eu vou botar na tua garagem Abre pra mim, abre pra mim Só de sacanagem, só de sacanagem Só de sacanagem, só de sacanagem Fica de pato com a mão no chão Tô chegando é Fica de pato com a mão no chão Vai conversar porra Pode me aguardar na sala, na cozinha ou na laje Pode me aguardar na sala, na cozinha ou na laje Só de sacanagem eu vou botar na tua garage Só de sacanagem eu vou botar na tua garage Só de sacanagem eu vou botar na tua garage E você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Esse é o DJ CK, manda pra ela moleque Você não tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo É DJ CK, DJ CK, DJ CK, DJ CK É DJ CK, DJ CK, DJ CK, DJ CK É DJ CK, DJ CK, DJ CK